Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar, o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Episódio número 2 Vamos aproveitar o clima de final de ano para refletir um pouco sobre nossa vida, avaliar nossas conquistas, nossas dificuldades, como foram nossas metas esse ano e, sobretudo, o que precisamos mudar para aproveitar cada vez mais as oportunidades do próximo ano. Para além do clima de Natal e Réveillon, vou compartilhar com vocês a experiência que tive em passar um dia de ação de graças na casa de uma família norte-americana e revelar um pouco do que eu aprendi com essa experiência. Eu sou o professor Luiz Villani e você está acompanhando o PEP, Palestra Esporte Podcast. Muito bem, muito bem. Antes de revelar todos os passos do intercâmbio profissional, o International Visitor Leadership Program, que participei nos Estados Unidos, vou começar pelo final. Inverter a ordem. Nós começamos nossa visita de 21 dias nos Estados Unidos em um feriado nacional, o Dia dos Veteranos, e terminamos no final de semana após outro feriado, o Dia de Ação de Graças. Pude avaliar bem as diferenças de comportamento do povo americano em relação a estes dois feriados. E hoje, portanto, faremos uma reflexão sobre o Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving, o que está por trás dessa data e algumas possibilidades que temos para nos desenvolver a partir da tomada de consciência sobre a nossa vida. Galera, 2020 foi um ano absolutamente diferente. Difícil. Descobrimos o novo normal e alguns de nós já vêm, inclusive, adaptando a essa nova realidade. Eu já relatei no episódio dos bastidores que a pandemia do Covid despertou a criação do projeto do Pepe. Por mais duro, difícil e sofrido que seja, a privação da nossa liberdade absoluta, as dificuldades também podem se transformar em oportunidades. Sempre busquei tirar lições de tudo que vivo, e hoje não tenho dúvidas que os maiores conflitos que vivenciei foram também as maiores fontes de inspiração. Superar as dificuldades e injustiças que sofremos ao longo da nossa vida é também uma forma de criarmos resistência, de continuarmos lutando sempre, nunca se abater, baixar a cabeça, estabelecer a resiliência como um princípio de vida. Minha experiência no esporte me ensinou isso, e será inclusive o tema da nossa próxima temporada, quando farei uma completa análise regressiva do meu desenvolvimento a partir das minhas primeiras oportunidades, oriundas das intensas experiências com esporte e lazer na infância. Dito isso, fica mais fácil para você compreender que oportunidades acontecem nas mais diversas situações, e temos que estar dispostos, antenados para agarrá-las, independente da situação que estamos vivendo. Eu tive a oportunidade ainda na minha graduação em Educação Física de fazer parte de um laboratório de pesquisa na UFMG, o LAPIS, Laboratório de Psicologia do Esporte. Lá eu pude conhecer, experimentar e conviver com o método científico, aprender a levantar e refutar hipóteses sobre os diversos fenômenos. Como trabalhávamos com psicologia do esporte, estudávamos exaustivamente sobre motivação, controle do estresse, ansiedade, liderança, as relações entre famílias, treinadores e atletas, estratégias de controle emocional, fundamentos da tomada de decisão, qualidade de vida, dentre outros temas. E absolutamente todos esses temas são estudados pela psicologia organizacional. Foi assim que eu acabei investindo e aprimorando meus conhecimentos em gestão. Fiz essa ponte ainda na minha dissertação do mestrado, e desde então não consigo parar de associar as relações do ambiente esportivo com as demais organizações. Bom, éramos liderados pelo saudoso doutor Dietmar Samusk, um alemão que a UFMG trouxe para o Brasil para fazer história e revolucionar a área da psicologia do esporte em nosso país. Para vocês terem uma ideia, após se aposentar, o Dietmar passou a convite de amigos da Alemanha uma temporada trabalhando nos bastidores da Fórmula 1. E esse cara tinha uma forma muito peculiar de ser, de agir, de ensinar, de dar exemplos. Aliás, devo a ele o hábito de tomar uma cerveja de madrugada junto ao computador e registrando ideias e projetos. Quando eu estava extremamente travado, sem inspiração para concluir a redação da minha dissertação de mestrado, ele sugeriu que eu tomasse uma cerveja para relaxar. E não deu outra. Nunca mais parei de escrever. Brincadeiras à parte, o Dietmar compartilhava conosco suas estratégias de produção. Algo raro. Algo, como disse, bem peculiar. Mas ele nos tratava como filhos científicos. E, por isso, tinha liberdade de nos estimular a aprender outras línguas, a sermos mais ousados, pensar grande, mas, obviamente, trabalhar duro para alcançar bons resultados. Um dia, ele me chamou no laboratório e perguntou se eu já tinha elaborado minhas metas profissionais para o próximo ano. Ele ensinava isso a todos os alunos, ainda na graduação. Mas, nesse dia, ele discutiu comigo como eu poderia fazer isso juntamente com ele. Mostrou as estratégias que ele mesmo usava para as metas dele. Confesso que não faço como ele, que registrava em papel e comparava no final do ano o que ele havia alcançado. E não tem absolutamente um final de ano que eu não me lembre do Dietmar e não traça algumas metas pessoais, ainda que mentais, a bem da verdade. O que mais me chama atenção no final de ano é que eu sempre chego a essa época com sinais de esgotamento. Coincide com o período que faço minhas consultas médicas, inclusive por estar com sintomas mais sérios. Mas, esse ano foi bem diferente. Foi um check-up mesmo. E eu posso comparar minha saúde com os resultados dos anos anteriores. Por exemplo, esse ano, como há muito não acontecia, fui elogiado pela minha médica. Controlei meus fatores de risco. Emagreci ao mudar minha rotina de vida no isolamento social, fazendo exercícios dentro de casa. Tirei um 10 em saúde com base nas avaliações médicas. Puxa vida, tirar um 10 em meio à pandemia foi motivo de muito orgulho. Mas isso se deve a uma outra rotina. A rotina do desenvolvimento contínuo. De avaliar minhas fragilidades, buscar novos conhecimentos, mudar atitudes. Não me deixar apegar em rotinas nocivas. Óbvio que essas últimas já me pegaram diversas vezes. Mas não me pegam mais. Temos maturidade e conhecimento suficiente para entender o que está nos prejudicando, avaliar alternativas, mudar. Não caia no erro de achar que tudo está bem. Avalie sempre. Queixone sobre sua vida, suas relações, suas atitudes, sua rotina, seus hábitos. Reflita sobre o que já fez, como fazia, por que deixou de fazer e chegue às suas próprias conclusões. Quase sempre, algo que aspirávamos tomou conta da nossa dedicação a ponto de nos cegar para compreender o que está nos tirando dos eixos. As maiores mudanças na minha vida foram oriundas de momentos de sofrimento, como o período em que meu pai adoeceu e veio a falecer. Assim como também uma incompatibilidade moral diante de uma situação que vivenciei no trabalho e que perdurou por alguns anos. Mas essas situações também foram as que mais me fortaleceu a ponto de transformar minha vontade profissional, minhas escolhas pessoais e possibilitar um salto de desenvolvimento. Enfim, quando chega o final de ano, tudo isso volta à minha mente. Avalio de onde saí e o que e como percorri esse ano e penso em perspectivas futuras. Eu ainda vou falar o quanto eu fui brigão na infância e o quanto eu evito conflitos hoje. Diálogo, respeito e sobretudo ética são palavras de ordem hoje e com isso aprendi a discernir sobre as provocações que nos chegam e as funções, as entregas que se espera do nosso serviço e o que se espera da gente na nossa própria vida. Não misturar as emoções com as decisões é fundamental, ainda que seja um exercício difícil. E por que falar disso quando o nosso tema é o clima de final de ano, de transformação? Pois bem, é nesse ambiente de final de ano que as maiores oportunidades de desenvolvimento surgiram na minha vida. O espírito natalino e do encerramento de um ciclo de um ano que se passou sempre trouxeram oportunidades de resolver pendências, de esclarecer posições e de rever as possibilidades de alcançarmos nossos objetivos. E foi em um final de ano que eu tive a oportunidade de ser acolhido por uma família norte-americana em um dia de ação de graças. Embora seja um feriado que não tem origem religiosa, o dia de ação de graças passou por diferentes períodos históricos, desde a união entre colonos e indígenas, em um agradecimento por uma boa colheita, depois de um ano difícil, a sua origem oficial, que foi uma trégua interrompendo a guerra civil nos Estados Unidos. A divisão do país estava matando milhares de pessoas. Refletiu-se então que era necessário parar e pensar sobre isso. Foi uma trégua e um período para se refletir. Embora hoje o dia de ação de graças seja conhecido por sua rica ceia, suas origens estão mais profundamente enraizadas na auto-reflexão. Foi essa história que eu escutei. Essa família americana de descendentes portugueses fez questão de nos mostrar que o dia de ação de graças é um dia de reunião de família e de amigos para refletir sobre o ano e que não está vinculado a nenhuma religião. E por isso, expressa um sentimento que evoca toda a nação, independente de suas diferenças. Hoje não temos dúvidas que com as eleições dos Estados Unidos, que o país novamente está dividido. O mesmo se aplica ao Brasil e não dá para tapar o soco a peneira, falar algo diferente, pois é uma situação até parecida de lá com a que vivemos hoje aqui. E antes mesmo de quaisquer discursos fundamentalistas, quaisquer radicalismo e extremos, basta olhar um pouco para trás para ver o quanto precisamos evoluir. Não dá mais para viver de ciclos. Era assim e ficou assado, voltou a ser assim. Somos mais inteligentes, somos capazes de perceber a realidade. Não deveríamos cair nessa armadilha que só atende aos interesses de uma minoria que domina as relações de poder em todo o mundo. Precisamos avançar, seguir sempre em frente. Não estou falando de esquerda e direita. Por favor, não me interpretem mal. Eu estou falando de um grupo que jamais perdeu alguma coisa, independente de quem está no poder, se é a esquerda ou a direita. Um grupo que sempre esteve à frente de todas as atitudes internacionais, as atitudes globais. Portanto, voltemos à nossa realidade. Nossa proposta não é falar de outros, e sim de nós mesmos. Como podemos evoluir, desenvolver por meio da autoreflexão? Essa foi a maior lição que tive. O Brasil nunca foi um país de guerra. Ao menos, é o que tentam vender para a gente. Mas tivemos batalhas memoráveis e também lastimáveis. Vivemos conflitos diários e guerras invisíveis. E parece que não sabemos tirar proveito disso. Autoreflexão deve ser um exercício permanente. Um exercício de desenvolvimento. No Brasil, o Natal e o Réveillon representam datas no final do ano que realmente produzem impacto no ambiente de trabalho e familiar. O comércio fica vitaminado. Nossas relações de consumo se transformam. Nossas histórias de infância são relembradas. E ainda que tentemos relutar contra tudo isso, repassamos a cultura aos nossos filhos, às nossas crianças. Difícil negar a existência do Papai Noel quando vemos o brilho dos olhos de uma criança. A fraternidade e a solidariedade ficam mais afloradas nessa época. Embora sejam comportamentos que deveriam, ao meu ver, ser permanentes. Mas, enfim, não deixa de ser positivo. E é esse o clima que toma a maior parte das relações sociais do nosso país nesse período. Esse clima também é propício para pensar nas nossas atitudes. Como vivemos durante todo o ano, as famílias, os amigos se reúnem, nos divertimos, nos aproximamos. Embora aqui também questiono por que nos afastamos ao longo do ano. Não tenho respostas, tá? É só uma pergunta mesmo. Aqui no Brasil, o que eu aprendi nos últimos anos é que, embora tenhamos todo esse clima positivo, há outras formas de ver, outras formas de viver esse período. Reuniões familiar no espírito fraterno pode ser também a oportunidade para se cobrar mudanças daqueles que não se comportam como a sociedade se espera. Não estou falando aqui de comportamentos ilegais. Eu estou falando de perspectivas diferentes, de ver e viver a vida. Sim, eu estou falando de liberdades, de ser você mesmo, de autenticidade, de diferenças. Não se deve pressionar para padronizar as pessoas. Eu defendo que o melhor e mais interessante do mundo é a diversidade. Isso em todos os sentidos. Óbvio que temos muitas influências culturais que dificultam a nossa evolução nesse sentido. A aceitação das diferenças, o convívio harmônico com a diversidade. Isso sim é liberdade. Não impor padrões com os quais você foi criado. É preciso empatia, é preciso sensibilidade, é preciso sermos melhores e entender que quem é diferente não é pior. É apenas diferente. E isso vale para absolutamente tudo. Não coloque suas amizades, suas relações familiares à prova por imaginar que as pessoas, para ser seu amigo, para estar próximo de você, precisa pensar ou agir como você. Ser como você. Isso é o cúmulo do monótono. Eu garanto que ninguém suportaria, por exemplo, ser padronizado. Imaginem se todos os torcedores torcessem para um único time. Pare com isso, gente. Pense um pouco mais. Não decidam pelos outros. Claro, argumentar e contra-argumentar é fundamental. Mas ajudem as pessoas a decidirem por elas mesmas. Aceite as diferenças. Isso também significa desenvolvimento. Se a humanidade não tivesse desenvolvido ou estado sempre em desenvolvimento, imagina. Nossas ruas ainda estariam lotadas de carros Ford T, todos pretos por todas as ruas. Não que isso não pudesse ser também interessante, mas o colorido e as diferenças das ruas alegram são as cidades, embora eu defenda que deveríamos usar mais o transporte público. Mudar também essa cultura de usar só carro como transporte, que tem impactos altamente nocivos para a nossa vida. Aliás, isso pode ser assunto, inclusive, para uma outra oportunidade. Como o transporte público me ajudou a desenvolver. Já fui dependente de carro e hoje sou adepto a outros modais de transporte. Mas é papo para frente. É só um argumento e um ponto para você refletir. Afinal, convivo com pessoas que dependem do carro próprio para absolutamente tudo. E sem respeitar e compreender o porquê, só acho que todos nós estamos aptos a mudar. Mudar. Mudança. Mudança. Transformação. Chegamos, então, à nossa proposta de hoje. Como mudar? Como desenvolver? Esse é o intuito desse podcast. E nossa resposta não poderia deixar de ser. Isso é um processo. Um processo contínuo. Na realidade, estamos mudando todos os dias. Estamos nos desenvolvendo. Mas o que realmente queremos é que este desenvolvimento seja identificável, seja uma mudança significativa e, sobretudo, consciente. Mudança consciente. Mudança consciente. Mudança consciente. Isso é o que buscamos. E para mudar de forma consciente, antes é preciso identificar como agimos, quais as consequências desses atos. Isso nos agrada ou simplesmente atende uma verdade que temos de mostrar algo que dominamos, que temos o controle, mas que não acrescenta absolutamente nada em nossa vida. Isso, inclusive, é algo que ocorre com quem experimenta o poder. Quantas pessoas vocês conhecem que mudam seus planos, sua essência, sua forma de agir quando consegue ser alçado em um cargo superior? É aquela história de subir em cima de uma folha de papel e discursar. Não, não queremos isso. Não é essa mudança que queremos. Queremos mudar atitudes, queremos controlar nossas emoções, queremos saber o momento certo para falar, para nos calar e para discutir. Queremos ser assertivos, precisos, pontuais, cirúrgicos. Queremos ser resolutivos. E para isso, o processo que citei demanda conhecimento. Demanda estudo, demanda debate, demanda reflexão. O bom é que nosso desenvolvimento inicia-se desde o momento em que somos concebidos e evolui até a nossa morte. Sempre estamos em desenvolvimento, ainda que em determinada altura ou em função de alguma doença, ele implica em degeneração. Degeneração também é um processo de desenvolvimento. Galera, desenvolvimento contínuo demanda, então, formação continuada. Demanda apropriar de conhecimentos, de questionar conteúdos, refletir sobre eles, buscar sua aplicabilidade. Muitas vezes, não conseguimos fazer isso de imediato. E eu me lembro que quando eu era mais novo, eu viajava nos conteúdos de aulas. Às vezes, eu via uma aplicação em determinada informação que o professor trazia e viajava nela. Aquilo fazia muito sentido e, com isso, eu me perdia. Perdi a grande parte do conteúdo. Mas aquele conteúdo que eu refleti, que eu associei a algo, que eu dei algum significado direto para uma aplicação prática, eu jamais esquecia. Eu adoro aula virtual por isso. É porque hoje eu viajo ainda quando escuto algo com aplicação. E na aula virtual, eu posso voltar depois e consigo acompanhar todo o conteúdo. Óbvio que eu criei estratégias para não perder conteúdo em aulas presenciais. Eu anotava a minha viagem no caderno e seguia o conteúdo da aula. Hoje, eu ainda faço isso. Eu anoto reclados para não viajar depois. Nós somos diferentes. Temos estratégias diferentes para aprender. Eu, inclusive, gosto de compartilhar minhas estratégias. Assim como eu aprendo novas possibilidades de reter conhecimento por meio das que são compartilhadas comigo. O mais importante é termos consciência disso. Sabermos quais são as estratégias para a gente reter um conhecimento. Na faculdade, por exemplo, eu tive um colega que o invejava muito, inclusive, pela capacidade de assimilar o que o professor falava na aula. Ele trabalhava em períodos noturnos e, basicamente, só tinha tempo de assistir a aula. Não tinha muito tempo de estudar depois. E eu, como já disse, lembrava de alguma coisa. Na realidade, nas viagens que eu fazia. Mas o resto eu perdia e tinha que encontrar outras estratégias para aprender. Descobri que eu aprendia mais quando lia e discutia o assunto durante a leitura. Coitada da minha mãe. Acabou fazendo um curso inteiro de educação física de tabela. Só não foi diplomada. Brincadeiras à parte, eu realmente estudava para as provas teóricas, discursando para minha mãe. Liberdade total. Ela já era aposentada nessa época e realmente se interessava pelo conteúdo. Aliás, discutia, questionava, refletia, enfim. Também assimilava. Também se desenvolvia. Ainda hoje, temos oportunidade de fazer um pouco disso. Conversamos sobre absolutamente tudo. E pretendem, inclusive, entrevistá-la aqui no PEP. Afinal, são 85 anos de puro conhecimento, de pura aprendizagem e desenvolvimento contínuo. Como minha mãe evoluiu. Como minha mãe evolui. Se desenvolve a cada dia. Claro que o corpo não acompanha tudo o que ela gostaria de fazer. Mas quem disse que dependemos do corpo? É indescritível o conhecimento dessa mulher. Dessa mente simplesmente brilhante. Então, desenvolver significa estar disposto a mudar, assimilar, compreender nossas limitações e nossas potencialidades, superar adversidades. Mas, sobretudo, estimular. Os estímulos são catalisadores do desenvolvimento. Seja a leitura, a observação, a experimentação, a reflexão. Sim, precisamos de estímulos. E o PEP pretende contribuir para estimulá-lo. Não ser o estímulo simplesmente, mas uma ferramenta para motivá-lo a se estimular. O que eu discuto hoje é como nossas experiências podem nos transformar. Sinceramente, o intercâmbio nos Estados Unidos mudou muita coisa na minha vida, nas minhas observações, nos meus preconceitos. Ou seja, o conceito que eu já fazia de uma determinada situação, sem ao menos tê-la vivenciado. Isso foi transformado. Eu me despi de preconceitos, sejam eles ideológicos, políticos, comportamentais, estruturais. Claro que eu vinha buscando isso há mais tempo na minha vida. Mas, às vezes, um estímulo é fundamental. E foi o que aconteceu. O intercâmbio foi determinante para eu mudar a minha vida. No ano passado, eu fiz uma viagem para a Europa. Passei por cinco países e pude também vivenciar culturas distintas. Aliás, os cinco países falavam línguas distintas. Passamos por muitas situações interessantes, muitas histórias, muita aprendizagem. Mas muito mesmo. Não estou falando que, para nos desenvolver, precisamos viajar. Aqui em Belo Horizonte, ao longo da minha carreira como servidor público da prefeitura, eu descobri que temos significativas diferenças culturais entre as regiões da cidade. Somos diversos, somos diferentes. E como eu aprendo com essas diferenças? Cada dia me inspiro em outras pautas, em outras realidades, em outras experiências. Nos últimos anos, fiz parte de bateria de carnaval, aprendi a tocar, desfilei em escola de samba em Belo Horizonte. Um outro mundo se abriu. Viva a cultura, viva a diversidade, viva a diferença. Ah, e eu não havia dito isso ainda, mas esse é o meu segredo de desenvolvimento contínuo. Experimentar, misturar, buscar, entender, questionar, refletir, mas, sobretudo, viver. E viver intensamente as oportunidades que surgem. O resultado disso tudo foi uma nova perspectiva de vida. Mais saúde, mais disposição e um ímpeto cada vez maior de transformar o mundo em algo cada dia melhor. Eu agradeço pela sua atenção e espero que continuemos a caminhar juntos nesse processo de desenvolvimento contínuo. Um ótimo Natal, um ano novo repleto de aprendizagem, de experiências inovadoras e de transformação. E tudo de bom pra você. Rumo à recuperação desse baque desse ano. Um grande abraço e até mais. 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 Um grande abraço e até mais.